Presidente, para terminar, eu vou falar dos próximos passos de campanha. O Lula tem dito que vai rediscutir a presença dele em debates. Como é que o senhor vê isso? O senhor vai nos próximos debates? Eu pretendo ir, sem problema nenhum, tá? O senhor gostou? Não é gosto, tá? Ele se leva tiro, tudo quanto é lado. Eu fui mais atirado ali. Mas tem uma verdade do meu lado, não tem problema nenhum. E é muito importante, né? Quando se falou muito em pautas econômicas, temos também outras pautas que têm que ver com a nossa tradição, com a nossa fé, com a nossa religião. Nós jamais apoiaremos a liberação de drogas no Brasil. Somos contra o aborto no Brasil também. Somos defensores da família. Somos pró-armamento. Somos contra o BNDES continuar mandando dinheiro para fora do Brasil. Somos contra a valorização do MST. Nós estamos recuperando o MST. Então, temos um excelente relacionamento com o mundo todo, como tive a minha ida na Rússia, negociando com o Putin, a questão de fertilizantes para nós. e imagina o Brasil sem fertilizantes. Estaremos com a nossa segurança alimentar e de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Esse tipo de política que nós fazemos, né? É defender a família, respeitar o próximo. Somos um Estado do lar, mas eu sou cristão e não vou deixar de reverenciar o nosso Deus. Então, assim sendo, é o meu país, acima de tudo, mais do que ama. Dá vida pela sua liberdade. Está aí a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Lembrando, Simone, que os principais candidatos mais bem pontuados nas pesquisas para a corrida à presidência também foram convidados para entrevistas com os veículos do Grupo RIC para falar com os paranaenses. O espaço segue aberto para que o eleitor possa conhecer ainda mais e melhor as propostas de cada um deles. É a democracia. Ponto final nessa edição do RIC Notícias.